Então, aqui estão as fraldas que eu vou levar. Eu tô levando seis fraldas noturnas pra minha filha, sete fraldas diurnas pra minha filha, duas fraldas noturnas pro meu filho. E, além disso, esses sacos impermeáveis, eles são ótimos pra colocar as roupas das crianças. Nesse saco aqui estão todas as roupinhas da minha filha. Nesse saco aqui estão todas as roupinhas do meu filho. Então, além de ter a utilidade normal deles, né, que é pra colocar fralda suja, fralda limpa também, também serve pra colocar as roupinhas em caso de viagens mais curtas. E é isso, eu vou levar essas fraldas, vou lavar todos os dias, na mão mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Bom, então como que eu tô fazendo pra lavar? Eu tô lavando uma por uma. Assim que eu tiro da minha filha, eu já venho aqui pro banheiro, coloco aqui nesse balde, acho que tem uns 10 litros. Daí, primeiro eu faço o enxágue. Eu tô usando água quente do chuveiro. Daí eu faço o enxágue pra tirar o excesso de xixi dos absorventes e da fralda. Depois eu coloco um pouquinho só de sabão, bem pouquinho mesmo, como é uma única fralda com dois absorventes, bem pouquinho. E aí eu deixo de molho pra uma meia horinha, depois eu volto, mexo bastante aqui. Tem um absorvente de melton, a fralda e mais uma fralda creme, né, uma flat. Daí eu lavo bem, esfrego bastante e aí eu vou jogar essa água de sabão fora, agora que já ficou de molho, e vou fazer os enxágueis. E aí Essa é a água do primeiro enxágue, agora eu vou fazer o segundo enxágue. E aí Vamos lá. E assim que ficou a água da enxágua final, quase sem espuma. Agora é só estender no varal, esperar pra secar. Bom, aqui tem mais duas fletes e uma fralda, eu tô lavando uma por uma. Logo depois que eu tiro da minha filha, eu já lavo e já coloco pra secar. Só que eu tô bem desanimada, porque já tem 24 horas que tem algumas fraldas aqui secando. O varal arrebentou, né, a cordinha arrebentou. E aí sujaram várias fraldas que eu já tinha lavado. E essas aqui tão aqui já também há 24 horas e tão bem molhadas ainda. Vão demorar bastante tempo pra secar. O tempo tá bem chuvoso. Como tem bastante árvore aqui, tem uma montanha bem alta aqui do lado, quase não bate sol. E também não bate vento. Então tá demorando bastante pra secar. As fraldas já tão acabando, as fraldas secas, só tem mais duas ou três. E essas aqui provavelmente só vão secar amanhã ou até depois de amanhã. No ritmo que tá indo, acho que só depois de amanhã. Daí eu já comprei um pacote de fralda descartável. Aqui tá a fralda tamanho extra grande, de 11 e 15 quilos. 22 fraldas, foi 24 reais. Nossa, eu perdi o costume total de usar essas fraldas. Acho que eu nem sei fechar. Nossa. Bom, vamos ver se minha filha vai vestir, porque ela não tá acostumada. Nossa, a fralda vazou, porque minha filha ficou incomodada, acho que puxou pra baixo. E aí vazou nessa parte da frente. Ela mesma veio e reclamou que vazou. Aí eu tive que trocar. Coloquei outra fralda descartável. Vamos ver se essa não vai vazar agora. Aí eu lembrei que eu trouxe essa capa de lã, da disana. E aí eu vou usar por cima da fralda descartável pra uso noturno. Desse jeito não vai vazar. O que que acontece? É que aqui de trás da casa realmente é bem ruim de pegar sol. Pega só um pouquinho, assim, no final da tarde. Permissão pra dona da casa pra colocar ali nessa quadra. Que pega bastante sol agora no período da tarde. Tá um dia ensolarado. Então ali eu acho que vai secar bem mais rápido. Agora sim elas estão aqui bem estendidinhas no varal, pegando sol. Acho que até amanhã já devem estar secas. As flats, as capas, as fraldas de bolsa, com certeza já vão estar secas até amanhã. Mas o melto, o moletom, acho que ainda pode ser que precise de dois dias de sol. Vamos ver, né? Bom, e agora no dia seguinte, as fraldas de bolsa, as capas já estão secas. As flats, os liners de suede. Alguns absorventes de melton já estão secos. Mas os absorventes maiores de melton, os de moletom, bambu terry, bambu cotton, todos esses ainda estão molhados e estão lá no varal pra terminar de secar. Bom, então como fazer dar certo, né? Teria que usar capa, de preferência essas que só tem o pool mesmo, que seca super rápido. A diferença pra secar dry fit, ou então flat, até mesmo essa fralda da Babyland que é de fleece, eu não achei que fez tanta diferença não. Se tiver sol, seca tudo igual. Aí, as flats é que realmente são essenciais. Pra quem tem dificuldade pra secar fralda, secar roupa, super recomendo essas flats aqui. Porque elas absorvem bastante e secam muito rápido. Tanto é que agora já estão todas aqui. Então, se eu tivesse precisando urgente, né, de fralda pra usar, pra ficar disponível agora, eu só teria essas flats aqui disponíveis. Bom, então é isso. Acho que a melhor opção mesmo são capas, fraldas de bolso, enfim. E flats. São uma ótima opção pra quem tem dificuldade pra secar as fraldas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma